Amigas, amigos de Coelho Neto, eu, vereador Cláudio Furtado, venho aqui mais uma vez prestar alguns esclarecimentos acerca da gestão da administração da nossa cidade. Primeiro, quero me solidarizar com os profissionais da educação, que hoje fizeram uma manifestação muito correta, muito legítima, pleiteando os valores do Fundeb, que eles foram negados e foram negados incorretamente, na medida em que o prefeito sequer presta contas do que gastou neste ano de 2021 com os valores do Fundeb. O portal da transparência não traz as informações. As informações requeridas pelos professores não foram dadas. Então, claramente, está errado. E para comprovar o tamanho do desmando que está havendo em Coelho Neto, o tamanho do erro, o tamanho da infelicidade dessa gestão, é o que eu terminei de comprovar hoje, dia 12 de janeiro de 2022. Fui ao Tribunal de Contas mais uma vez e lá percebi, descobri que 300, quase 300 mil reais de fardamento escolar foram pagos, mas não foram entregues aos alunos de Coelho Neto. Foram pagos pelo prefeito de Coelho Neto, mas o fardamento não foi entregue. Esse tipo de coisa é terrível para o povo de Coelho Neto e tem acontecido em excesso, erros imensos. Nós temos que barrar isso. Eu peço ajuda. Eu clamo que o povo de Coelho Neto me ajude nesta luta. Isto tem que ser barrado. Isso tem que parar de acontecer. Eu vou continuar lutando e cumprindo minha missão. Muito obrigado, que Deus nos proteja.